Música Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, preces pessoais, item 11, ao escapar de um perigo. Então vamos ler o parágrafo referente ao estudo da noite de hoje. Pelos perigos que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para outro, ser chamados a prestar contas do emprego que fizemos da vida. Ele nos adverte assim para nos concentrarmos e nos emendarmos. Então, amigos, vamos lá. Conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o nosso amigo Vicente Cardoso. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Seja bem-vindo, Vicente, mais uma vez a nossa casa. Um bom estudo. Que Jesus o abençoe. Muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, a esta casa, a esta grande oportunidade que Deus nos concedeu para que aqui nós, nesta noite, pudéssemos, reunidos em nome dEle, pudéssemos verificar alguma coisa que nos toca profundamente aos nossos sentimentos. Deus, este momento em que todos nós estamos vivendo, muitas das vezes, um momento de uma grande incerteza. Nós queremos, desde já, agradecer a presença de todos vocês, a presença de nossos amigos internautas, e dizer a todos a nossa gratidão em ter os conosco nesta noite. E nessa certeza de que nós estamos aqui buscando algo que possa nos preencher, certamente, esse vazio que muitos de nós trazem. Um vazio existencial. Um vazio que não é preenchido com os valores intrínsecos. Mas um vazio que, muitas vezes, nós estamos tentando preenchê-lo com o material, com as coisas materiais. E há muitas coisas em nossas vidas de que nós passamos diariamente e que, muitas das vezes, nós não encontramos uma explicação plausível. Não encontramos sequer algo que possa corresponder com nossos anseios. E a questão que foi dito aqui, desta ação de graças por haver escapado de um perigo, o que é que é o perigo? O que é que nos ameaça? O que é que pode acontecer conosco, no máximo, é morrer. Como nenhum de nós passa pelo fenômeno da morte do Espírito, porque o Espírito não morre, embora o corpo morre, o Espírito sobrevive, porque o Espírito é pré-existente e pós-existente. Que perigo defronta qualquer um de nós aqui agora? Que certeza que nós temos que esse teto que está aqui agora não caia sobre nós? Essa certeza seria demonstrada por uma exatidão de cálculos matemáticos, de alguém que pela engenharia o planejou, o projetou com o quê? Com dados seguros. Então, essa é uma certeza que eu tenho, vocês teriam também, de que esse teto não cairia, mas que certeza vocês têm que um avião não cairia sobre essa casa aqui agora. Aonde quer que nós estejamos, o perigo nos defronta. aonde quer que nós, em qualquer momento, em qualquer das circunstâncias dessa nossa existência, nós corremos o risco. Porque nós vivemos num mundo virtual, num mundo de transformações, num mundo de mutações. E esse mundo o tempo todo, ele está numa constante mudança. E muitas das vezes, as nossas expectativas não correspondem com as mudanças que sobrevenham. Quem diria que, de repente, houvesse uma guerra no Oriente Médio? Bom, as estatísticas demonstram o tempo todo, a grande possibilidade de um conflito, como está agora, neste presente momento. porque tudo funciona em cima de estatísticas. Tudo está em cima de probabilidades. O nosso mundo é um mundo de probabilidades. Aqui ninguém está destinado a essa situação ou aquela situação. Porque não existe a fatalidade. A fatalidade, se quer somente, é numa escolha que a gente faz. a fatalidade só existe no momento da morte. Esse momento da morte na conta de Deus. Porque ninguém passa pelo fenômeno naturalmente, pela morte, sem que Deus não queira. Então, temos momento de nascer, temos momento de morrer. O corpo. Isso é certo, na conta de Deus. Isso quer dizer naturalmente. Mas por conta própria, a gente pode ir a qualquer hora. Dependendo da escolha que se faça. Então, vivendo num mundo de boas probabilidades, nós estamos sujeitos a estar passando debaixo de uma construção de um prédio e um objeto lá de cima, uma ferramenta do trabalhador cair sobre a nossa cabeça. aí você diria, nossa, foi uma fatalidade. A fatalidade é uma palavra que a doutrina espírita não adota. Porque a doutrina espírita nos coloca que quando nós vamos reencarnar, está na pergunta 259 do livro dos espíritos. nós não escolhemos as provas. Não, nós não escolhemos as provas. O que nós escolhemos naturalmente, são justamente aquilo que se chama de probabilidades. Por quê? Estando nós reencarnados aqui, estamos sujeitos aos intempérios. calor, frio, chuva, vulcão, terremoto, tufão, isso. Nós estamos sujeitos aos intempérios que a natureza naturalmente produz, que para nós é intempérios. Mas isso tudo significa que o mundo no qual eu e vocês vivem é um mundo de expiação e provas. Que é o segundo de baixo para cima na escala dos mundos, capítulo 3 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando classifica os mundos em mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e os mundos celestes. É uma classificação didática, simplesmente didática. Não é com essa tamanha exatidão, porque entre estas classificações existe as fases intermediárias, as interseções. Então, o nosso mundo é um mundo de probabilidades. Por isso que foi dito aqui, pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para o outro, nós podemos ser chamados a prestar contas do modo porque nós utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar atento e emendarmos-nos. Ora, você vai para o barzinho e se alcooliza ao extremo, toma o carro e bate. Foi fatalidade? Tinha que acontecer? Absolutamente que não. Não. Você se alcoolizou, você realmente utilizou de algo que inibe a sua capacidade de que? De discernimento, porque o álcool faz isso, e você bate num poste, bate no outro carro, pega uma pessoa, mata uma pessoa, você vai dizer que foi uma fatalidade? Não. A escolha você fez, portanto que as campanhas dos governos dizem, se você vai dirigir, não beba. Se você bebeu, não dirige. O governo põe lá, não ultrapassa 80 quilômetros, você faz 160. Está escrito lá, proibida a entrada, você abre e entra. Isso é negligência. o tempo todo nós estamos negligenciando as circunstâncias, tudo em derredor de nós. Então, nós somos o causador e o objeto de tudo. O sofrimento que nós experimentamos agora, não é uma proposta de Deus. Deus não nos criou para sofrermos. Deus nos criou felizes. E por que nós não estamos felizes? quis Deus que nós mesmos escolhêssemos a felicidade e estabelecêssemos a felicidade a cada um de nós. E no entanto, a gente acredita que tudo nessa existência é uma fatalidade. E não é a fatalidade. A fatalidade é justamente a escolha pelo qual você faz. Como eu deu o exemplo do álcool e os carros que não combinam. E aí você opta então, ah não, mas eu quando bebo eu fico melhor. Não fica. Não fica melhor. Porque uma das coisas que o álcool mais provoca em nós é subtrair de nós a capacidade da inibição. a inibição é o senso que você tem em mensurar um perigo em medir realmente mensurar uma circunstância uma situação. Exemplo quando nós estudamos segurança do trabalho a gente sabe que 90% dos acidentes de trabalho acidentes domésticos acidentes automobilísticos que o Brasil é campeão infelizmente é campeão 90% chama-se ato inseguro ato inseguro e aí nós temos 2% de condições inseguras o que que seria condições inseguras? é você entrar dentro de um automóvel de um carro aonde todos os quatro pneus está totalmente carreca não tem nenhuma condição de que? de frenagem que ele está comprometido toda a sua direção todo o seu balanceamento e você entra num carro que não lhe dá a menor segurança isso chama condições inseguras mas você entra num carro assim mesmo se diz cientificamente que devemos averiguar o carro mas por questões financeiras muitas das vezes um orçamento de uma prevenção fica muito caro a gente não arruma o carro mas anda nele assim mesmo isso é condições inseguras você concorre para provocar e passar por um acidente e se você assim acontece você diria que é uma fatalidade? absolutamente que não foi você que provocou o acidente pode ser uma atitude insegura que é 90% dos casos de acidente de trabalho de acidentes automobilísticos de acidentes no domicílio por exemplo uma imprevidência de uma mãe que tem uma criança na fase de 3, 4 anos de idade a mãe está fazendo o almoço as panelas sobre o fogão aí o celular toca e ela pega o celular e distrai do fogão e está no celular a criança vem não desconhece não conhece o que é o calor e leva o dedo na trempe do fogão e queima o dedo a mãe fica doida nossa senhora o que que aconteceu? ato inseguro a mãe cometeu um ato inseguro porque enquanto era entertida no telefone descuidou da criança e do fogão quantas vezes eu vejo acontecer de da senhora dona de casa que eu vou dizer o caso da minha esposa bota a comida no fogão estará cozinhando a beterraba a cenoura e o telefone toca e a vizinha e tá 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 de repente está aqui fumação secou a água e a beterraba queimou queimou tudo quando não pega fogo ah nossa senhora oh meu Deus que fatalidade não é fatalidade você provocou isso é ato inseguro então o que que acontece conosco nós há dois mil anos atrás sabe um grande amigo meu que é amigo de vocês todos chamado Nazareno Jesus Cristo ele chegou aqui e disse a nós orai e vigiai e nós nem oração faz vigiar menos ainda agora dependendo da tradução também o evangelista Lucas diz que nós haveríamos de vigiar e orar então ele troca a ordem não tem problema a ordem não nos importa se é orar e vigiar ou se é vigiar e orar não importa o que importa é que as duas coisas mas eu prefiro dizer o seguinte que ele ensinou que nós haveríamos de orar orar oração primeiro e vigiar depois porquê? porque quando eu falo oração não estou falando de reza salve rainha mãe de misericórdia pai nosso que estás no céu ave maria creia Deus pai isso é reza oração é atitude oração é você fazer é você pegar você agir a ponto porque a própria palavra oração quer dizer ação momento ação hora no bem isso é a verdadeira oração aí pela oração a gente se eleva o padrão o pensamento aí o vigiar é você segurar é você se policiar para você não descer na vibração mental é você se autopoliciar isso é vigiar porque se você somente policia mas hora nenhuma você ora hora nenhuma você pratica o bem pratica as boas ações então você não consegue uma elevação então você se vigia somente lá embaixo onde você se encontra mas aí quando você pela oração você se eleva mentalmente e segura você se mantém lá em cima na vibração mental e esta não tem sido as nossas vidas quando é que nós temos uma atitude no bem quando é que nós praticamos a caridade a chamada benevolência às vezes praticamos a beneficência que não é a mesma coisa que a benevolência a beneficência é você chegar aqui agora e trazer um caminhão de saco de arroz e mandar despejar aqui na casa Jesus de Nazaré isso chama a beneficência certo a benevolência é dar-se é doar-se é dar-se de si e isso nós não temos feito ultimamente sabe eu estou tossindo aqui sabe porquê eu estou meio a bichos aqui essa mesa está cheia de bichinhos eu tenho que tomar cuidado porque se não eu entro na minha boca e é o seguinte a beneficência ela é comum eu queria que todos nós aqui façamos ela com muita facilidade toca o interfone da sua casa ô moço eu estou com uma fome você não tem um pedaço de pão ah tem aí fulano olha lá no armário vê se tem alguma sobra de ontem semana passada a gente sempre dá o que está sobrando e o óbito da viúva que é uma passada do evangelho fala que temos que dar do uso e a gente nunca dá o do uso a gente dá o que está sobrando tem mérito tem não tem menor dúvida que não tenha mérito mas o mérito maior seria se você doasse dar de si quando alguém toca o seu interfone ele não quer um pedaço de pão ele quer um ouvido para ouvi-lo é que é alguém que escuta ele nos seus anseios certo na sua depressão é que é uma palavra amiga é que é um acolchego é que é um abraço é que é sentar num coro é que é ser acolhido por alguém esse é dar-se é dar de si é o sujeito dando de si mesmo que são os valores intrínsecos os valores que o ladrão não rouba a traça não come a ferrugem não conrói e esses valores nós carecemos nos últimos tempos portanto é que o tempo todo nós haveremos sim de podermos agradecer a Deus de que nós escapamos de um perigo de um risco quase quase que eu fui ah agora eu vou agradecer mas é só nessa hora que você agradece é quando o bicho pega para o teu lado nossa senhora nossa senhora a gente tem um tal de nossa senhora a gente até espírita que não comunga com a ideia da igreja a gente tem os santos também quantas vezes diante diante de uma situação de um infortúnio qualquer que nos ameaça a gente cama pela nossa senhora ainda bem que ela socorre porque ela é a mãe do Cristo aliás eu vou até dar um conselho para vocês vocês estão querendo fazer algum pedido de um benefício de uma ajuda vocês querem pedir a Deus alguma coisa peça peça então a mãe dele de Jesus peça a mãe de Jesus peça a Maria Maria mãe de Jesus não de Deus mãe de Jesus socorre em mim vai valer muito mais se vocês pedirem diretamente a Jesus sabe porquê porque um filho nunca nega um pedido de uma mãe ou nega mães que estão aqui agora os filhos de vocês negam um pedido de vocês mães normalmente não pode até negar mas normalmente não sempre um filho acorda um pedido de uma mãe certo então peça a Maria nega vai pedir Jesus para o senhor forantar ela vai intervir por nós é o tempo todo não é diante de um infortúnio de um momento que você chama de fatalidade não é no momento do perigo que ameaça é que você vai clamar ao Criador clamar ao Cristo não devemos agradecer todos os dias os maus dias os bons dias agradecer a Deus antes você colocar o pé fora da cama na manhã você diga senhor obrigado obrigado porque um novo dia começa para mim estou pronto meu senhor obrigado 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 e o dia vai correr tranquilamente de acordo com o que você fizer e chega a noite quando você novamente volta para o leito quando você tira o pé do chão você diga obrigado senhor obrigado pelo dia que o senhor me proporcionou obrigado por tudo que sucedeu na minha vida nesse dia obrigado obrigado pela família obrigado pelos meus filhos pela minha esposa pelo meu marido pelo meu trabalho obrigado senhor pelo cachorrinho que o senhor me concedeu que está aqui pelo papagaio pelo passarinho pelo gato obrigado por tudo isso é gratidão porque pela oração nós temos três situações nós podemos pedir nós podemos agradecer e devemos louvar pedir o tempo todo a gente pede ah se eu pudesse oh senhor dá um jeito eu ganhar na loteria porque se eu ganhar eu vou matar a fome dos pobres tudo porque eu vou matar os pobres tudo vai acabar com a fome mesmo porque vai matar os pobres e aí você quer ganhar com a desgraça do pobre né matando a fome deles matando eles tudo porque se tem uma coisa que possa acabar com a fome dos pobres é matar os todos como dizia o Checo Anísio né porque na verdade uma coisa é certa essa desigualdade sociais que nós estamos vivendo aqui certo ela vai permanecer ela é duradoura porque nós somos iguais perante o ato da criação mas aqui agora nós não somos iguais cada um de nós tem entre aspas tem uma idade idade entre aspas fique certo isso cada um de nós tem um tempo de evolução está num nível de evolução então entre nós há uma desigualdade muito grande intelecto moralmente estabelecer essa igualdade seria negar a reencarnação seria negar a reencarnação que se há uma prova da reencarnação chama-se desigualdades sociais é o item é a pergunta 55 e 56 do livro consolador de Emmanuel que fiquemos atentos a essas questões porque precisamos além de agradecer nós louvar louvar o criador o tempo todo e a gente não tem o hábito de louvar o que que seria louvar leon denis no seu livro o grande enigma que eu sugiro a vocês tem isso em pdf na internet no youtube o grande enigma de leon denis ele fala de deus de uma forma tão filosófica e quando você pega esse livro e faça a leitura do início ao final você fica esbabacado de ver a profundidade da filosofia de leon denis porque ele nos faz sentir ele nos faz perceber deus em todas as partes deus em tudo porque o criador ele é imanente e transcendente a tudo imanente quer dizer deus manifesta os homens através dos próprios homens transcendentes porque deus certo transcende a tudo que nós conhecemos a todos porque deus não é luz deus não é força deus não é amor ah mas peraí aí agora já ficou difícil deus não é energia como convencionam as pessoas porque energia luz amor é criação e deus não pode ser ao mesmo tempo criador e criação deus é criador e nós somos a criação nós somos as criaturas então a soma total de todos nós não se equivale ao criador ele sempre será maior porque ele é inteligência certo suprema ele é causa primeira e não primária primeira de todas as coisas assim deus é imanente ele está em mim como estou nele e a gente sempre não lembra de admirar a natureza nós estamos numa primavera as árvores aqui na cidade em vários lugares diferentes estão tão floridas em que momento a gente para com o carro e ora para aquela árvore cheia de rosas de flores rosas flores amarelas flores de todos os matizes e você diga que cores mais lindas lá está a natureza divina lá está uma genética que foi passada pela mãe natureza que é a genética do criador porque deus manifesta os homens através dos próprios homens da própria natureza e quando você admira essa árvore toda florida isso é louvar o criador porque você vai estar admirando a beleza da criação e a gente eu sempre falo a gente não anda olhando para o céu nós estamos num momento de uma existência corporal que só anda olhando para o chão cabisbaixo cabisbaixo por que cabisbaixo? porque a depressão toma conta de nós os anseios as angústias as decepções as frustrações tomam conta da gente e quando você ergue o olhar para o céu é um sinônimo que a depressão não lhe abate a angústia não lhe consome porque você começa a admirar a obra do criador a natureza em si existe um livro chamado Camille Flammarion chama Deus na natureza é um tratado de ecologia que eu nunca vi igual nunca vi Flammarion foi o maior astrônomo francês contemporâneo de Allan Kardec quando vindo da doutrina espírita no século XIX Flammarion era astrônomo e ele era médio psicógrafo e tem vários livros dele esse livro Deus na natureza nos faz convergir as nossas ideias para o criador Deus Pai Todo-Poderoso porque fala de um tratado de ecologia que nem hoje a modernidade tem tamanho conhecimento sobre a natureza o que expõe Leão Denis nesse livro então eu recomendo a vocês esse livro Deus na natureza tem PDF é só digitar lá Google Deus na natureza Camille Flammarion o grande o enigma Leão Denis e vocês vão maravilhar com essas obras porque é esse momento em que nós sentimos a presença do criador em nós essa presença magnífica dessa perfeição porque Deus é inteligência inteligência é substantivo quando Deus nos cria certo Ele nos adjetivou quer dizer nos transmitiu a sua condição de inteligência certo nos adjetivando então Deus nos transmitiu a inteligência através de que de que nós somos o princípio inteligente inteligente é o que é qualidade certo é o adjetivo então Deus no seu ato da criação Ele nos adjetivou e nos proporcionou a qualidade diz o apóstolo João no capítulo 7 e criou Deus o homem sua imagem e semelhança eu fui lá na Bíblia no Gênesis 1.26 e criou Deus o homem sua imagem e semelhança a imagem porque Deus é criador e nós somos co-criadores em plano menor semelhante porque Deus é perfeito e a sua obra há que ser perfeita mas nós não estamos perfeitos estamos matando jogando bomba em cima de cabeça de crianças de idosos indefesos que não tem nada a ver com a briga matando com tosseidades genocídio e isso não é perfeição isso é perfecibilidade então Deus nos criou e nos transmitiu a perfecibilidade que é o sujeito que traz a perfeição em potencial para ser desenvolvido por si mesmo essa perfecibilidade então nós trazemos em nós a qualidade do criador mas quis e quer o criador que eu e vocês desenvolva essa qualidade por nós mesmos aventurando por esses caminhos que nos conduzem realmente diante de tantos perigos que nos ameaçam e se há o maior perigo para finalizar que nós podemos ter a certeza os nossos maiores algozes está dentro de nós o meu algoz o meu inimigo não é o vizinho não é o meu maior inimigo está dentro de mim está dentro de nós chama-se orgulho chama-se vaidade torna chama-se egoísmo este como diz os próprios espíritos são os maiores inimigos que nós trazemos conosco e no final ele fala assim reconciliai com teu semelhante enquanto estás a caminho com ele porque amanhã a morte vem sem far a sua vida o espírito sopra onde quer não se sabe da onde vem e nem para onde vai então aproveite essa existência e alia-se a esses inimigos se inimigo você não pode com ele passa por lado dele viu porque se tem uma coisa pior do inimigo é você aqui e lá agora você passa por lado dele porque você vai poder vigiar e você vai poder fazer uma relação amistosa entende então é o seguinte vamos trabalhar em nós então o orgulho a soberba vamos trabalhar em nós o egoísmo e as paixões agradeço a vocês o carinho atenção que todos tenham uma boa noite obrigado